O quinto de enchimento pode ser utilizado para reparar um pneu danificado, desde que o eventual furo não se encontre no flanco e não exceda 4 milímetros. Antes de realizar a reparação, estacione o veículo de modo a não interferir com o trânsito. Ligue o sinal de perigo e não se esqueça de acionar o travão de estacionamento. O quinto de enchimento está situado no porta-bagagens do veículo. Consoante o modelo, liga ou enrosque o tubo do compressor no recipiente. Em seguida, liga a ficha do recipiente de enchimento à válvula da roda. Por último, liga o cabo de alimentação elétrica à tomada de acessórios. As especificações das pressões de enchimento dos pneus estão situadas na estrutura da porta do lado do condutor. Liga o motor e, em seguida, liga o compressor para atingir a pressão pretendida. Se ao fim de 15 minutos não tiver sido atingida uma pressão mínima de 1,8 bar, a reparação não será possível. Neste caso, contacte um representante da marca. Se, pelo contrário, a pressão preconizada for excedida, prime este botão para a reduzir. Quando a reparação for concluída, conduza durante cerca de 3 km a menos de 60 km hora, de modo a distribuir o produto uniformemente pelo pneu e, em seguida, pare para verificar a pressão. Tenha em atenção que as pressões dos pneus só deverão ser verificadas com os pneus frios. Se a pressão for superior a 1,3 bar, mas inferior à preconizada, ajuste-a novamente com o kit de enchimento. Se a pressão for inferior a 1,3 bar, tal significará que a reparação não é possível. Neste caso, contacte um representante da marca. Nota, esta reparação é apenas temporária. Permite-lhe-á que conduza a uma velocidade máxima de 80 km hora durante uma distância inferior a 200 km. É essencial que solicite a reparação ou a substituição do pneu por um profissional assim que possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL